Fala nação bigodeira, beleza? Pessoal, acompanha esse vídeo até o final que eu vou mostrar o voador que tá o legendário vou mostrar pra vocês como é que ficou as fêmeas e eu quero saber se vocês gostaram aí dos dorminhoquinhos na verdade não ficou dorminhoquinhos não, porque eu tentei fazer grande dá pra ver que passa da metade da gaiola tá em todas as fêmeas, eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês se gostarem dos nossos poleiros naturais então tamo junto, fique com Deus, acompanha esse vídeo até o final nação Fala nação bigodeira, beleza? Pessoal, queria só mostrar pra vocês como que ficou o poleiro natural esse mais grossinho, tá? Vai ficar aqui esse aqui vai ser o mais fininho e aí eu vou manter aqui onde cortiça, né? Padrão e aí tem espaço pro legendário voar e deixa eu colocar aqui logo a plaquinha dele, que eu tava esquecendo disso, peraí pra achar no lugar ó pessoal, na minha opinião ficou legal demais, né? como eu falei pra vocês, né? os galhos lá tem que ser um eucalipto uma presilha aqui ficou manchada porque cola instantânea quando pega água ela mancha com esse mesmo tá bom né moço? isso não, bichinho zangado bom, mas é isso pessoal, acompanha esse vídeo até o final aí que esse vídeo é importante, ó e aí eu queria que vocês acompanhassem de verdade a gente não vai fazer daqui não, porque os periquitos ficam conversando aqui meio que na minha cabeça e vai atrapalhar o vídeo, beleza? acompanha esse vídeo até o final fala nação bigodeira, beleza? o pessoal é o seguinte, ó só queria mostrar, ó todas as fêmeas, tá? tá com os pandeirinhos naturais esse amigo lá, que eu sou experiente 20 bolinhas dessas aqui, então deu pra colocar em todo mundo, tá? dá pra ver aqui tá o anjo o pessoal tava perguntando, né? sobre essa questão de de mutação é... cara, teoricamente isso aqui do anjo é luteísmo, tá? acho que é luteísmo eu não me engano é luteísmo e aí eu vou luteísmo, desculpa é luteísmo luteísmo é quando é com o amarelo mas aí depois a gente vai falar sobre isso né? ali tá o famigerado meu voador maior né? depois eu vou o famigerado vai ficar ali né? mas o anjo vai ter que sair desse aqui porque esse aqui é pra colocar uma fêmea essas duas moças aqui atrás me juntam tá vendo? e elas tão arrumando confusão com a com a lá do canto e bom é isso é no vídeo que vem se vocês tiverem interesse porque assim muita gente começou a me mandar mensagem tanto aqui como lá no instagram falando ah João eu tenho um bigode pardo vai ficar albino não sei o que tá passando umas pintas brancas meu bigode vai ficar albino o pessoal assim pra gente falar de mutação mutação a gente vai ter que falar de um assunto tipo biologia se vocês toparem porque não é um assunto tem gente que não vai gostar que vai achar chato eu gosto eu cara mano eu gosto pra cacete de biologia então pra mim vai ser a gente troca essa ideia com o maior prazer do mundo né? tipo assim pra trazer exemplos pra postar algumas imagens pra vocês poderem entender que é um um albino né? indivíduo albino não fica albino o pessoal ficou perto João porque eu tá eu não vi foto mas eu acredito muito assim que o pessoal as vezes tem aquele bigode que vai ficando pedrez né? mas que a gente sabe que é uma marcação ali as vezes de de alguns bigodes mais jovens mas que vai mudar né? e aí o cara achou não meu bigode vai ficar albino ó o albino não fica o albino já nasce albino normalmente ele é todo branco ou quase todo branco assim com o amarelo muito claro só que ele muda a cor dos olhos sempre tem que ser vermelho e a pele do albino é diferente tá? quando é um caso de que foi que eu falei pra vocês agora? lutismo lutismo eu acho que é lutismo quando é um caso lutino lutino é tá quando é um caso de lutino ele pode ser todo branco ou parcialmente tipo assim ele pode ter perdido a coloração dele normal ou perder ela de forma parcial né? e a linha é mais de forma parcial né? que é mais as guias e tal uma croazinha aqui de baixo bom mas é isso então assim acompanha o vídeo até o final não esse vídeo vai acabar hoje esse vídeo vai ser rápido só pra isso mesmo mas assim eu quero que vocês deixem o like comenta o que vocês querem que a gente fale o que vocês querem que a gente continue trocando de ideia e eu quero saber a minha opinião de vocês de dormir em ok ficou legal ou não ficou? deixe nos comentários aqui em cima